Olá, meus amores! Eu vim aproveitar a luminação, mas já está expulsando já, então eu vou gravar logo para vocês. Eu ia fazer o vídeo, um só, da dica dos produtinhos de palmatização e o Botox, mas eu preferi fazer separado. Bom, o Botox que eu estou falando para vocês é esse aqui, meu de lindas ináticos. Mas, desculpe a cara, o jeito que eu estou falando, é porque eu estou cheia de problema pessoal, aí eu estou gravando aqui a pulso, mas estou gravando para vocês, então desculpe, mas vamos lá. Bom, o Botox que eu estou falando para vocês é o da Forever List, é esse aqui, o Blonde, o gatilho Blonde. Ele custa, ele está na promoção, no Shopping dos Cabelos, de R$100. No Mercado Livre você acha ele até de R$99, e dependendo da classificação do vendedor, você acha até ele junto com banho de brilho, com SOS ou com outro produto no valor de R$100. Eu vou até comprar, esse aqui eu não comprei, esse aqui é da minha colega, ela tem um salão, e eu pedi um pouquinho para poder testar no cabelo de minha cunhada, e eu gostei muito do resultado, tá bom? Eu vou botar foto para vocês do antes, como estava amarelado, e como ficou depois que eu apliquei no cabelo dele, tá bom? Ele é um pote de 1kg, tá bom? E ele só tem um pouquinho mesmo, para vocês verem, ó, tá vendo? Mas ainda está para uma aplicação. Ele tem um cheirinho gostoso, eu gostei do cheirinho dele, tá bom? É, Botox Intensivo, hidratação profunda, redução de volume, matiza os cabelos louros, efeito platinado. Ele contém queratina, macadâmia e quinoa, tá bom? PH 4,0. É o Forever List Profissional Platinum Bronze. Pelo que eu vi em algumas lojas no Mercado Livre, tem dele pequeno, de 250g. Então, se você não quiser comprar esse potão, você pode comprar pequeno. Ah, Lili, só para quem tem cabelo louro, pode usar esse Botox? Não. Quem não tem cabelo louro também pode usar esse Botox, mas ele é específico para quem tem cabelos louros. Certo? É, antes que vocês me perguntem, tem Formol? O que todos vocês perguntam, a pergunta é essa. Tem Formol? Bom, o fabricante, ele não diz que aqui contém Formol. Eu não vi um efeito de alisamento, muito alisamento no cabelo dela. O que eu vi, em relação a esse Botox, foi muita hidratação, matizou bastante o cabelo dela, que quase a gente chumba, né? Só que ela gosta do cabelo chumbado. E abaixou um pouco o volume. Mas dizer, ah, ele alisou, não alisou, tá? É, alguns lugares que eu pesquisei, falando um pouco sobre o Botox, é, dizem que tem Formol, tá? Mas eu li e o fabricante não diz que tem. Se tiver, é aquele 0,2% que é liberado pela Anvisa. Não tem cheiro forte, vou logo falando a vocês. Não tem cheiro forte, não irrita os olhos, tá? Eu não senti irritação nos olhos. A minha apoiada também não sentiu irritação nos olhos. Não teve ardência na cabeça, nada, tá? É, o que que eu posso dizer? Eu dividi o cabelo dela. Eu vou soltar o vídeo, tá bom? Do que eu fiz no cabelo dela, mas não agora, porque ainda falta a primeira parte do vídeo. E depois eu solto o... E você vê o passo a passo como foi o que eu fiz, tá bom? Eu lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo. E passei o... Como eu tinha matizado, eu lavei o shampoo transparente e passei o botox. Deixei o botox no cabelo dela agir por 20 minutos, tá bom? E enxaguei, tirei todo o excesso do produto do cabelo dela. E... Tirei todo o processo, enxaguei o cabelo dela, escovei e pranchei. E o resultado foi sensacional. Matizou bastante o cabelo e diminuiu mais um pouco o volume, tá? É... O que eu posso dizer daqui? O sistema especial para cabelos loiros, com mechas, e com exclusividade e formulação... É... Piton, pigmentos, micropartículas de pigmentos rico em resveratrol. Não sei nem o que é isso. Ah, ativo orgânico extraído da uva roxa. Pronto. Então, o resveratrol é um ativo orgânico extraído da uva roxa. Vocês já ficam sabendo, né? Ô, Lília. Queratina, macadâmia e quinoa. Este blonde se dissolve no momento da aplicação ao cabelo. Potencializando o processo de marmorização e redução de volume. Modo de usar. Lave os cabelos com shampoo de limpeza profundo. Aplique o botox nos fios úmidos. Começando da raiz até as pontas. Mantendo um centímetro da raiz. Distribua uniformemente usando um pente de dentes médios. Penteando até que perceba a uniformidade do produto no cabelo. Deixe em pausa por 20 minutos. Em eixargue. Finalize com prancha e escova. Tá bom? É maravilhoso. Maravilhoso. Para quem tem cabelo louro e quer usar um botox. Quer usar um produto que não desbote o cabelo e tudo. Na máscara que tem cabelo louro, que usa botox. Sabe que desbota o cabelo. Essa aqui é minha dica para vocês. Tá bom? Para quem não tem cabelo louro pode usar isso aqui. Pode. Ele vai dar um brilho a mais. No cabelo. Tá bom? Então essa é a minha dica. Bem rapidinho. Não está escurecendo. Esse vídeo vai começar a ficar escuro. Apesar que eu estou bem para a janela. Mas já está escurecendo. Tá bom? Então é isso aí meninas. A dica da Lili. Botox da Forever List. Tá? Procure no Mercado Livre. Na Shopping dos Cabelos. Na Beleza na Web. Tá? Que tem deles. Aqui em Salvador tem algumas lojas que já vendem. Eu acho que a Oi Bonita e a Caiacaiada aqui em Cajazeiras. Certo? Só que é mais caro. Eu acho mais vontade de comprar pelo site. Então é isso aí. Um beijo. Eu cheiro. Fico com Deus. Bye bye. Que eu fui.